Intervalo comercial aqui no Dono, Celso Rotti, vai dar uma aula em seguida no YouTube com a presença dele, Lucas Dias, muito bem vestido, hoje a gente já volta. Olá, campeões! Esportivo cupê mais vendido do mundo, o Mustang acelera na pista de Itarubã. Vejam como são as plataformas modulares dos carros. Velopark ilumina a pista abrindo caminho para corridas à noite. Tudo isso, banho de motor, sábado, 10 horas e domingo a partir das 8 horas. Oferecimento, revisão com data marcada Chevrolet. Agende já com quem tem garantia de qualidade. Chevrolet é na Sponkeado, a revenda que não perde negócio. E Audi Top Car. Welcome to the top. Você acredita que tem gente que acha que o Cicobi é só para quem é do agro ou empresário? O Cicobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Cicobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Cicobi é para todos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Atenção, é dia de 5 ofertas imbatíveis para você. 9, 5, Magalu. 5, Moto G 24, 128 GB, 89,90 mensais. 4, Smart TV 43 TCL, 79 mensais. 3, Moto G 34, 5G, 128 GB, 99,90 mensais. 2, geladeira próspera e gigante, 159 por mês. 1, liquidificador britânia turbo ou jogo de manelas 4 peças. 99,90 destacada. Come na loja. Corre pra loja. Vamos melhorar esse planeta? Algumas dicas para economizar água e gastar menos também. Na hora de lavar a louça, o ideal é ensabuar toda ela com a torneira fechada, antes de enxaguar. Vamos melhorar esse planeta? Os Donos da Bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. De volta com o Donos, aqui na tela da Band, na Rádio.